Agora vamos entrevistar duas referências no mercado da região dos lagos. Elas que construíram um stand originalíssimo, trazendo a praia de Buzos para o workshop Inesquecível Casamento. São elas. Aline, que é do Rio Buzos. Aline, conta um pouco pra gente sobre esse projeto. Qual foi a proposta? Na verdade, a primeira proposta foi quando a gente conheceu a 3R, através do Inesquecível Casamento. Eu faço assessoria de comunicação do Rio Buzos Boutique. E a gente falou, nossa, mas existe um workshop de casamento? Então a gente quer participar desse workshop. A partir daí, a gente tem muitos bons profissionais na região dos lagos. Especialmente, grande parte dos casamentos na região dos lagos acontecem em Buzos. Eu acabei conhecendo a Raquel, que é uma das principais cerimonialistas que atuam diretamente nos casamentos mais bambambã. Na verdade, da região dos lagos. E a gente falou, vamos unir um projeto? Vamos unir as principais empresas? Aí, na verdade, eu já conhecia o pessoal dos hotéis. Tudo bem, Marco? A gente já conhecia o pessoal dos hotéis. Aí a Raquel já conhecia o Marco, que era decorador, a Amiuna. Mas, na verdade, o que a gente fez? Uniu os principais profissionais para que a gente, na verdade, pudesse o quê? Fazer um projeto grande para mostrar qual é o diferencial de casar em Buzos, e aí o que a gente fez? Fazer um projeto grande para não ir em Buzos, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto